Galera, eu vi um vídeo com essa bala aqui e essa bala tem sabor de bosta. Então eu vou dar uma pro meu pai e vou falar pra ele que uma loja enviou pra gente e a gente tem que divulgar essa bala pras pessoas. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, a The Best Candy enviou essa bala aqui pra gente. Ela é novidade no Brasil. Eu já provei e adorei. E agora eu vou dar pro meu pai provar também uma. Então vamos lá. E essa bala tem um sabor incrível. Ela é novidade. Ela chegou tem pouquinho tempo. Você gostou? Não. Não, tem que mentir. E ela é muito boa. Tem um sabor único. E pra você que é meu seguidor ainda vai ganhar desconto. Se você botar o cupom MATEUSCOSTA Não, pai. Pô, daí o pessoal não vai comprar. Então é só vocês entrarem no site da The Best Candy e colocar o meu código pra vocês comprarem. Mateus, isso é muito ruim, cara. Não entende-se pro pessoal nunca. Não, mas eles estão pagando pra eu vender. Dane-se, cara. Pô, isso é horrível. Você vai se quentando. Não perca mais tempo. Garante logo lá. Não recomendo essa merda não, Mateus. Tchau.